Quando se trata de Face, nada é tranquilo. Me solta! Stephanie! Stephanie! Meu Deus, é Stephanie! Stephanie, cuidado! Stephanie, é a fã dele! Me solta! Me solta! E os Face são cada vez piores. Estão bizarros. Gente, depois do último Face, a gente resolveu vir aqui nessa parte estranha do sótão. E olha só o que a gente encontrou. Mas se... Gente, não é possível. Eu tô achando que isso aí não é pista. Gente, eu tô achando que isso aqui é pista. Sim, olha só, tem até um X. Tem um X aqui, isso aqui é floresta. É, aquela floresta que eles já apareceram lá, tá? Sim. Você acha que a gente deve ir lá? Olha, Felipe, eu acho que a gente deve ir. Eu acho que sim também, a gente tem que se adiantar. Só que... A gente pode estar preparada. Eu acho que a gente tem que... Essa é a palavra, preparação. Bom, eu já preparei umas mochilas pra gente com alguns itens, tipo assim... Vamos dizer que a gente pode usar com outro Face, uma NUF, rádio, comunicador pra gente se falar, coisas assim. E se a gente for seguir exatamente pra onde é, é bem ele na entrada daquela floresta. A gente pode ir, mas vai ser arriscado. Arriscado sempre é. Como se trata de Face, nada é tranquilo. Mas se a gente tem objetivo, a gente tem que ir atrás dele. É, e pelo menos agora a gente se adiantou. A gente se preparou, tem até mochila. Bora, bora, bora. Vamos. Bom, se a gente topou, então vamos, vamos, vamos. O Face não apareceu. A gente tá indo atrás. A gente tá na frente. Pronto, essa daqui é minha, essa daqui é da Stephanie e essa daqui é da Rafa. Vou pegar. Vou. Dentro dela eu coloquei NUF, coloquei alguns itens. E se a gente vai mesmo, a gente tem que estar preparado, né? Vamos, vamos. Luiz, você preparou tudo aqui dentro, né? É, eu preparei, tem alguns itens. Tá, então tá bom, ó. Vamos seguir aqui. Ó, e tá ameaçando chover, galera. Eu acho que vai chover. Tô achando que vai chover mesmo. O clima tá, o clima tá atento. O legal é que pela primeira vez, em poucas vezes, a gente tá um passo na frente do Face. Exatamente, eu tô muito animada por isso. É, essa é a vantagem. A gente tem que aproveitar isso, filho. A gente tem coisa na mochila pronta. Várias coisas. Não tem nada mesmo, né? A gente tá aparecendo filme de terror mesmo, a Rafa tem razão. Olha o vento, olha o vento. Nossa, tá ventando. Olha o vento, gente. O vento deixa tudo mais sinistro. É pra lá, né? É pra lá. Nossa, gente, tá pura cara do filme de terror. Caramba, não tem ninguém na rua. Ninguém na rua. Nenhum carro passa. Será que a gente vai se arrepender de fazer isso? Só as árvores balançam, o que deixa tudo mais amedrontador. A gente pode correr um pouco pra acelerar. Bora. Vambora, galera, vambora. Mas olha só, Rafa, qual o plano que a gente vai utilizar? Ué, o plano é ir lá e ir atrás desse X, nesse vento. Nossa, tá ventando muito, tá sinistro. Mas pelo menos aqui, gente, a barra tá livre. É verdade. Ai, meu Deus. Olha esse vento, Felipe. O vento tá estranho. Não, tá muito filme de terror isso aqui, galera. Olha só. Tudo ventando. É o barulho das árvores. Gente, mas a gente tá chegando. Calma. Olha aqui. Calma, gente. Não vamos deixar também o Face ficar apavorando a gente não, entrando na nossa cabeça, não. É só o vento. Rafa, a floresta é bem ali, ó. Vamos lá? Vamos, vambora. Vambora. Acho que a gente tem que acelerar o passo. Mas, Felipe, você tá ficando sem energia. Não vai. A gente tem que estar pronto pra tudo. Vambora. Corre aí, pô. Ai. Tô ocupado. Você botou alguma coisa de comer aqui? Eu acho que eu botei alguma coisa de comer, sim. E que tinha que ter uma lanterna também. Eu botei lanterna. Eu botei lanterna. Fica tranquilo. Ali, gente. É bem ali, ó. A floresta é bem ali. A gente tá quase segura. Tem um portão ali que é a entrada da floresta. Então, vambora. Vambora. Calma. O X? O que é isso? O que houve? O que houve? Olha isso aqui. Meu Deus. É a luva. Gente. É uma luva mesmo. É a luva do Face. É a luva do Face. Gente, calma. Aquilo ali. E aquilo? Outra luva. Gente, acho que é outra luva. Gente, é pista isso? Tá, mas por que que teria a luva do Face aqui, no meio da floresta? Ué. Com esse vento bizarro. Só tem um motivo. Qual motivo? Porque o Face tá por aqui. É verdade. O Face tá por aqui. O Face tá por aqui, será? Isso é uma armadilha, Luiz. Não é armadilha. Não tem nada. Tá vendo algum Face? Uma armadilha. Não, não tô vendo Face nenhum. Não tem muita coincidência. No mínimo, eles já estiveram aqui. Friou demais. Tá sentindo frio. Tô sentindo. Tá ouvindo essas vozes? Eu tô escutando. Eu tô escutando. Gente, eu acho que é hora da gente ir embora. O quê? Ai, meu Deus. O que vocês estão fazendo aí? Opa. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? A gente tá... A gente... A gente... A gente... Então, a gente resolveu fazer um pequenino com outro mundo. Acampamento. É, a gente dá só uma volta. Exercício, assim. Exercício noturno é boa atividade, né? Aham. Demora muito que o parque vai fechar. Ah, tá bom. Tá bom. É, tá bom. Valeu. Luiz, aí agora, se a gente entra, ele fecha a gente aí. A gente vai ficar sem saída. Vai ficar... Tem que passar a noite lá. A gente não pode entrar na bosta. Não mais que esse tempo, assim. A gente vai ficar lá dentro esse tempo todo. E aí, tá maior frio, maior coisa, sabe? Eu acho melhor que eu voltar. O que foi? Olha aquilo ali. Tá vendo aquilo? Gente, é o Face. Lá embaixo, lá embaixo. É o Face, gente. É o Face. Tem certeza? É o Face. Parece que ele tá sozinho. Vamos lá ver. Rápido, rápido, rápido. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deve ser o que não abre que deve ter deixado. A gente pode usar contra o Face. É. Gente, a gente vai em direção ao Face mesmo? Cuidado, não dá. Meu Deus, gente. Tem um Face ali. Tem um arrado. Tem uma corda. Pera aí. Prenderam bem na árvore. Que susto. É, pera aí, gente. O que é isso? O que é isso? Não é um Face de verdade. É um boneco. É armadilha. Eu falei que era armadilha. Mas como eles sabem? Como eles sabiam de tudo? Mas que armadilha você tá vendo o Face aqui? Eu não tô vendo o Face em lugar nenhum. Eu tô achando que isso pode ser entrado de alguma coisa aí. Tem um Face na frente pra ninguém entrar. Eu também não tô vendo o Face em lugar nenhum. Mas eles fizeram isso com algum propósito. Sabe? O X, Luiz. A gente encontrou. Gente, é isso. É isso. Vai, Stephanie. Cava. Deixa que eu cavo. Eu quero cavar. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Cava. Pera aí. Então, por isso que tinha pá. Luiz, cavar logo. É por isso que tem um X. Faz todo sentido. O que é isso? Tem alguma coisa que eu já tô vendo? Eu já tô vendo. Tem alguma coisa que eu tenho... Olha! É uma caixa. Uma caixa? Com várias interrogações. Olha isso, linda. E agora? Abre, Luiz. Abre logo. Gente, que estranha essa caixa. Ela tá muito pesada. O que será que tem dentro? O que será que tem dentro? Eu vou abrir. Gente, eu tava pensando aqui. Será que a produção preparou tudo isso? Porque eu lembro que da outra vez, quando o Face atacou lá, a gente foi naquele esconderijo do Face e não tinha nada. Aí, hoje a Rafa foi e tinha um mapa. É, então foram eles, sim. Eles prepararam tudo. Eu quero saber o que tem dentro dessa caixa. Eu vou abrir, eu vou abrir. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Abre logo. O que é isso? O que é aquilo ali? Stephanie, o que é isso? Meu Deus! O que é isso? É uma voa! O que? Meu Deus, eu tenho a voa dos faces. Aaaaaaah! Eu tenho a voa dos faces! Meu Deus, gente! Eu falei que era uma armadilha! Eu falei! Espera aí! Eu não lembro, eu tenho isso. Não lembro. Gente, agora! Aaaaaah! Gente! Stephanie, vem pra cá! Gente! Stephanie! Segura a corda, Rafa! Segura a corda! Que dá essa coisa! Segura a caixa, segura a caixa! Sai, 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 sai! Eu segurei a corda do Facebook, tá segurando a corda! Prende, prende, prende! Rafa, acerta ele, Rafa! Você é salvo, você é salvo! Cerca, cerca! Isso, isso! Vamos dar pra vocês de que eu acho. Quer dizer, eu não sei, eu estou estranhando. Aaaaaaah! Isso, mãe! Prende! Isso, gente! Stephanie, vê o que tem na caixa, rápido! Tá, mano, tô conseguindo! Não tem a caixa, Stephanie! Ai! Eu não sei o que eu tô preso em mim! Isso, obrigada! Stephanie, a caixa! Não, Stephanie! A caixa! A caixa, Stephanie! A caixa! Não, não! Aaaaaaah! Eles pegaram a caixa! Eles pegaram a caixa! Eles pegaram a caixa! Não! Aqui, Luiz! Amarra, Rafa! Amarra! Tem o bem tentando tirar! Tem o bem tentando tirar! Eu vou ajudar! Segura! Isso, isso, isso! Vai! Deixa o mal do seu nó de marinheiro! Eles estão pretos! O nó de marinheiro! Aaaaaah! 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 Eu também vou jogar essa lanterna na cara deles! Boa, Rafa! É! Essa lanterna deles! A caixa! Eles pegaram a caixa! Olha aí a caixa, Rafa! A caixa! Eles estão com a caixa! O que será que tem lá dentro? Tem alguma coisa mais bacana? Eles estão com a caixa! Não é isso de pegar! Tão com medo? Tão com medo? Se afasta! Se afasta! Se afasta! Se afasta! Essa lanterna tá choque! Ai, eles feitos são cheio de medo! Gente, eles estão na mão do peito! Eles não sabem o que fazer! Por que eles estão levando a gente? Eu não sei! Não consigo ver! Não dá pra ver nada fora! Não dá pra ver nada fora! Porque é luz escura! Ai! Eu vou sair! Não dá pra ver nada fora! Eu vou sair! Eu vou sair! Eu vou sair! Eu tenho muita munição aqui infinita de orbs! Se afasta dela! Mas eu vou ter doido de cabeça! Se afasta! Ele não tá aguentando! Se afasta! Esse cheiro horrível! Sai daqui! Sai daqui! É! Vai rar! Vai rar! Sai! Porra! Ai, bucho! Fica com ele! Fica com a cara dele! Toque! Tira a máscara! 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 Eu vou tirar a máscara! Tira a máscara! Tira a máscara! Me solta! Me solta! Me solta! Você puxou o Luiz! Puxou o Luiz! A caixa! A caixa! Eu peguei a caixa! Eu peguei a caixa! Eu peguei a caixa! Eu peguei! Joga! Sai! Vai embora! Vai embora! Olha aí, Rafa! Olha aí, Rafa! Eles estão indo embora! Olha lá! Olha lá! Luiz! Eles deixaram a gente na mansão! Qual o sentido que isso faz? Não faz nenhum sentido! Estefany! 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 Eles deixaram a gente aqui! A Rafa deu uma louca na van deles! A gente esteve pela primeira vez dentro da van dos faces! Como é que é? Me conta tudo! Tem um cheiro horrível! A Rafa começou a passar mal! Começou a ficar com dor de cabeça central! Ela foi e começou a atacar o face! Começou a dar uma louca! Os faces deixaram a gente aqui! E não deixaram a caixa com a gente! Naquela confusão toda! Um face deixou isso aqui cair! Rafa olha! Vamos ver! Vamos ver! A caixa guarda os segredos que vocês ainda não estão prontos para descobrir! Preparem-se pois no próximo desafio os faces virão com toda a força! Vocês vão precisar de muita ajuda! Não acredito! Meu Deus! Galera é melhor a gente convocar todo mundo para nos ajudar! Mas como que a gente vai saber? Nem dessa vez que a gente achou que a gente estava um passo a frente! A gente estava um passo a frente! Eu acho que a galera tem que comentar muito! Porque aí eles podem ficar com medo! Sei lá! É! Medo da galera de repente! Eu acho que a galera pode comentar alguma forma da gente conseguir enfrentar o face! Se eles vão vir com força total a gente tem que fazer alguma coisa para conseguir enfrentar! Comenta aí o que a gente pode fazer galera! É galera comenta muito porque eu estou com muito medo! Não sei mais o que fazer! Sério! A gente toda vez está passando por isso! E os faces são cada vez piores! Estão bizarros! Não vamos desistir Rafa! Deixa muito like! Comenta aí o que a gente vai fazer! Um super beijo! Até o próximo vídeo! Tchau!